A vida toda fiquei pensando o que eu quero me satisfaz Descobri que a felicidade é o caminho de quem corre atrás De cada sonho, cada sorriso, olhar pra si e sentir a paz Nada na vida se tem de graça, regaça as mangas e corra atrás É o caminho que flui, é a correnteza que vai E não se iluda porque nem sempre é fácil demais Pode ser pura poesia que descreve a flor E pode ser um desconcerto, momentos sem cores É um contínuo tentar, buscando a fonte de você Não deixe nada parar, o que te faz acreditar A vida toda fiquei pensando o que eu quero me satisfaz Descobri que a felicidade é o caminho de quem corre atrás De cada sonho, cada sorriso, olhar pra si e sentir a paz Nada na vida se tem de graça, regaça as mangas e corra atrás É o caminho que flui, é a correnteza que vai E não se iluda porque nem sempre é fácil demais Pode ser pura poesia que descreve amores Não pode ser um desconcerto, momentos sem cores É um contínuo tentar, buscando a fonte de você Não deixe nada parar, o que te faz acreditar A vida toda fiquei pensando o que eu quero me satisfaz Descobri que a felicidade é o caminho de quem corre atrás De cada sonho, cada sorriso, olhar pra si e sentir a paz Nada na vida se tem de graça, regaça as mangas A vida toda fiquei pensando o que eu quero me satisfaz Descobri que a felicidade é o caminho de quem corre atrás De cada sonho, cada sorriso, olhar pra si e sentir a paz Nada na vida se tem de graça, regaça as mangas e corra atrás